O Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, estreia esta segunda-feira, Dia Mundial do Teatro, às 21h, na sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, Guerra de Sexos. A partir de Lisístrata de Aristófanes, Guerra de Sexos, é uma comédia reescrita de Ricardo Simões para a atualidade das relações conjugais. Tem uma reescrita da Lisístrata de Aristófanes, que é uma peça que já foi escrita há 23 séculos, mas cujo enredo nós transpomos aqui para a atualidade e que no fundo se resume a isto. A Lisístrata é uma personagem, no caso a Elizabeth Pinto, que faz não a Lisístrata, mas a Lisa. Tal como no original, a Lisístrata chama as mulheres, e assim começa esta peça também, ela convoca, no caso, as suas amigas, que foram três casais para as ilhas gregas, passarem dez dias de férias e chama-as, porque é que é um conflito. Elas querem praia e romance e eles querem jogo, jogo, videojogos e sexo, basicamente. Mas têm horários desfasados, eles querem fazer isto à noite e dormem de dia, e elas, ao contrário, querem dormir de noite e ir para a praia de dia. Então elas chamam-nos e decretam algo que, ao longo dos séculos, esta peça de Aristófanes foi tendo como subtítulo, que é Lisístrata ou a guerra de sexos, ou a greve de sexo, perdão. E então elas decretam que, ou é o jogo ou são elas. E então decretam que, enquanto que eles não tomarem uma decisão, não há mais sexo para ninguém. E este é o ponto de partida para depois de todas estas peripécias, que vimos aqui um bocadinho, que vão acontecer ao longo da peça. Portanto, é uma comédia de situação e nós atualizamos a linguagem do Aristófanes, que é muito explícita, muito picante, muito malandra, mas, por exemplo, nós tivemos que a suavizar, porque nos tempos em que vivemos nós temos que ser mais politicamente corretos do que o próprio Aristófanes. Portanto, é uma comédia que brinca também com um tema que é intemporal e que nos faz rir desde sempre e vai fazer rir para sempre, que é o sexo. O diretor artístico do Teatro do Noroeste explica as razões para que o público não falte a esta apresentação. O público deve vir ver guerra de sexos na medida em que todos gostamos de uma boa comédia. E esta é uma boa comédia na medida em que, por exemplo, nós sabíamos que conseguiríamos fazer rir ainda mais as pessoas se disséssemos umas asneirolas, mas não é esse tipo de comédia. É uma comédia inteligente e o humor, que muitas vezes é mantido para segundo plano, mas alguém disse que o humor é fazer cócegas à inteligência. E esta peça faz muitas cócegas à inteligência e brinca com coisas que todos nós reconhecemos de uma forma inteligente e elevada, porque de uma forma inteligente podemos falar de coisas cotidianas sem cairmos na banalidade ou sem cairmos na brejeriça ou na vulgaridade. Por isso, toda a gente tem que vir ver, que é para não dizer daqui a 15 dias, ah, já acabou, porque acaba já a seguir à Páscoa, no dia 16 de Abril. A entrada para a estreia, que acontece no Dia Mundial do Teatro, é gratuita mediante levantamento de bilhete na bilheteira do Teatro Municipal Sá de Miranda.